E aí, meu amor, como foi só? Você já aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Você não pode sair. Mas você não pode. Que era, não pode. Do you like a banana? Você ainda está usando a câmera para recordar o Tik Toks? Você sabe que eu estou usando a Toshiba 55-inch 4K UHD HDR L... Você sabe que eu estou usando a Toshiba 55-inch. Você sabe que eu tenho a Toshiba que você não tem que fazer. Eu vou começar a Toshiba 70 minutos. E aí 3 3 4 4 5 5 8 12 12 13 13 14 14 15 17 15 18 vai credo, eu fiquei, foi muito lindo sangue de Jesus, se esquece tá estourado, ficou com o ricó igual jogador, igual jogador vem na passadinha do jogador errei vem aqui mãe, não dá um tapa em mim mãe, não dá um tapa ela vai te dar um tapa? não, mãe que dia que você levou um tapa na sua vida? mãe, não dá um tapa em mim não vou não o inferno é o inferno não, não, não pode falar isso não, mãe leve o menino tomar banho tá aprendendo coisa feia aqui e quem falou primeiro, foi ele vai lá não Vala, bicho Atreva, o cachorro voou Vala, meu Deus Bufo Vala, Jesus Bufo agora, bufo Bota pra chorar Eita 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 Aí eu fico me perguntando Como é que uma pessoa dessa consegue dormir até 4 horas da tarde? Aí o resgate! Tá fazendo mais... Resgate do soldado Ryan Ô Jaimão! Ô Jaimão! Tua porra Jaimão! Ô meu irmão! Ô caralho! Porra, na moral, me solta aí que eu tô cheio da fome, mena! Porra, pra que você me pegou, caralho? Tô cheio da fome, porra! Na moral, me solta aí na... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Yasmin! I'm getting ripped tonight. R.I.P. that. O papai Noel doente. O que aconteceu com o papai Noel, Laura? Eu acho que ele foi dormir. Vou cagar. Felipe, você tá o dia inteiro trepando com esse bicho de pelúcia. Ninguém merece. O bicho, ela tá com o cu murcho de tanto que você transa com ele. Vai na rua comer uma gata, Felipe. Você acha isso legal? Você não sai pra rua procurar gata nenhuma e fica comendo um ursinho o tempo todo. Gente, é obrigado a ficar escondendo os ursos todos porque tu quer comer todos eles. Olha o cu do bicho como é que tá murcho, Felipe. Olha aqui o cu do bicho. De tanto que você come o cu do bicho. Sem contar que você tá o dia inteiro chorando, eu não aguento mais. Chato pra caralho, hein, Felipe. Felipe, porra! Vou fazer uma arte aqui nessa parede. Parede branca, pintei ela, né? Eu peguei um pouco de tinta branca que sobrou. Uma bisnaguinha dessa aqui de xadrez preta. No meu caso eu quero cinza, né? Colocando até da tonalidade que eu queria. Tinta essa aqui. E coloquei uma bucha e lavar a lua só na outra. Eu vou fazer ali um efeito tijolinho. Daqui a pouco eu mando... Daqui a pouco eu vou mostrar o final. Aí eu prometi, né, que ia mostrar o antes e o depois. Tá aqui, sobrou. Sobrou porque eu não dei conta, não. Não inventei fazer essa porra, não. Dá trabalho demais. Olha lá, cagada aí, ó. Compre tijolinho. Compre a cerâmica. Entendeu? Mas não inventei fazer isso aqui, não. É perder tempo. Vocês observam as imagens aqui da dificuldade dos moradores estarem transitando no perímetro? Porque realmente todo esse trecho já está tomado pela água que está vindo aqui dos lagos que ficam adjacentes. Então, opa, olha, o cidadão ali até acabou de cair, olha só. Ao vivo no portal de notícias LCJ. Observa aqui a preocupação desses moradores, né? Que realmente, olha só, o rapaz vem ali reclamando bastante, né? Porque ele caiu ao vivo no LCJ. Cadê, mano? Vamos ajudar a gente. Olha aí como tá aí, ó. Por favor, mano. Vem aí ajudar a gente aí, ó. Poxa. Olha a situação aí do nosso bairro aí, ó. Como tá aí, olha aí, ó. Olha aí como tá. Poxa, vamos lá. Vem ajudar a gente, por favor, aí, mano. Olha a realidade aí dos moradores aqui do bairro aqui, ó. Como tão aí, ó. Se andar, cai. Se andar, cai. Como dá agora. Eu peguei logo. Foi uma queda logo. Meu Deus do céu. Ao vivo no LCJ. Que eu acabei de receber. Praia, praia, cinza. Chegou uma trinca de galera aqui, ó. Aí, cara. Vamos ver o que esse cara vai arrumar. Ó, repara que a gordona lá, ó, já pega o celular pra filmar que ela tem algo importante pra filmar que ela não pode perder. Ó, o cara começou a botar a mão no bolso. Não dá pra perder esse momento. É um pedido de casamento. Ó o que que vai acontecer. Tomou um colo na hora do pedido. E ela tá tentando... Ela já perdeu toda a emoção. Ela vai tentar levantar e vai tomar um colo. Não é possível, cara. Meu pai é síndico. Acabou de receber uma reclamação aqui. Briga de vizinhos. Eu vou ler pra vocês. Por seu comportamento desrespeitoso e arruaceiro no uso. Completamente inadequado. Do referido imóvel. Local para encontros com garotas. Entre aspas. Descompromissadas. Em farras. Incluindo, inclusive, os amigos. Então, era tipo uma surubona. Sempre em horário impróprio. Durante a madrugada. Até o amanhecer. Mas a melhor parte veio agora. Comunicando-lhe da inconveniência da repetição de um péssimo hábito. O uso da banheira de desmassagem. Instalada no imóvel. Sendo que ela, apesar de negar, faz uso todos os dias da semana. A partir de meia-noite até as seis ou sete horas. Ili-interruptamente. Eu só sei que a vida do meu vizinho é mais animada que a vida de todo mundo aqui. E aí Cristian Jackson, Dara at home. She's going to remember the cover of her dad. If you play the championship, we'll see how it goes in the semifinal. What's going on? Stay calm. Mãe! Corre igual jogador, corre igual jogador! Caralho, moleque! Menina do céu, o que é isso daqui, pamonha? O que é isso daqui, criatura? O que tu fez? Meu Deus! Vamos!